Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim, porque traz à memória a pessoa muito importante da minha vida, a pessoa da minha mãe. Ela cultivava hortência e hoje eu convido vocês a acompanhar comigo o plantio da estaca de uma hortência. Vamos comigo? A reprodução das hortências faz-se por estaquias, que podem ser extraídas da planta mãe o ano inteiro, apesar de a melhor época ser após o florescimento. Multiplicar esta planta é um processo muito simples, basta cortar um raminho do crescimento do último ano, eliminando as folhas maiores, deixando apenas folhas da ponteira e as outras façam um corte deixando a metade. Faça o corte no caule exatamente acima de um nó. As hortências podem ser cultivadas em canteiros ou em vasos poucos expostos ao sol da tarde. Neste vaso foi colocado uma parte de areia, uma parte de terra vegetal e uma parte de adubo orgânico. Essa mistura é leve, retém umidade, mas apresenta uma boa drenagem. Vamos agora ao plantio da estaca, enterrando até que a parte mais escura fique toda submersa no substrato e a parte, que é o verde mais claro, que é a parte mais nova da planta, fique para fora. Pesquisando, descobri que para obter a pigmentação da cor que quero dar para a flor da hortência, é influenciada pela presença de íons de alumínio no solo. Quanto mais houver esse elemento químico, mais ácido será o solo e a cor da flor da hortência terá tonalidade azul. Há, porém, outra receita específica para que as hortências produzam flores nessa tonalidade. Neste caso, borra de café ou a água da palha de aço, por conter alumínio, deixam o solo mais ácido. Regue a hortência com essa água uma vez por semana. Agora é aguardar a estaca brotar e vire os lindos buquês azuliz. Regue a hortência com essa água e vire os lindos buquês.